Não existe mais chivata, só existe a esperança, para o povo amanhecer Quem voou o canto forte na centrala, quem voou o canto forte na centrala Eu vou pra lá, eu vou dançar, me perdoe sem valer Não existe mais chivento, não existe mais chivata Só existe a esperança, para o povo amanhecer Quem voou o canto forte na centrala, quem voou o canto forte na centrala Eu vou pra lá, eu vou dançar, me perdoe sem valer